Consciente do seu papel transformador na sociedade, a Imaculada Rede de Educação caminha lado a lado com as premissas do mundo atual. A partir da máxima inventar e aprender, nossos alunos são motivados desde cedo a explorar a criatividade, compartilhar experiências, criar projetos e aprender conceitos, transformando a imaginação em algo tangível. Somos mais Imaculada. Matrículas abertas.